Você tem uma Ricoh A4510 e ela não está reconhecendo o seu toner? Fica dando a mensagem que o toner não é reconhecido, o toner está indisponível? Assista esse vídeo e aprenda uma possível solução ao seu problema. Fala galera, aqui é o Márcio Nogueira. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como solucionar o problema numa A4510, tanto o modelo SF como o modelo DN, quando ela não está reconhecendo o toner. Digamos que você está comprando o toner de um fornecedor compatível, de um fornecedor independente, onde na fabricação desses produtos, às vezes eles fazem de uma forma que o toner possa atender a vários modelos de impressora. Então o cartucho tem algumas características que podem ser modificadas para encaixar melhor na sua impressora e você não está sabendo verificar isso daí. Então, para eu mostrar para vocês como resolver esse problema, deixa aquele like, que ajuda bastante a gente aqui no YouTube. E se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Bom, vamos já para o vídeo mostrar para vocês como solucionar esse problema. Bom, no painel da impressora, a mensagem vai ficar ali embaixo assim, ó. Cartucho de toner não instalado corretamente, instale-o corretamente. Daí se você apertar o botão de status ali, vai ficar ali, ó. Erro na instalação da unidade de cartucho. Erro ou defeito no cartucho de toner. Então, vamos abrir a tampa do cartucho. Vamos fazer a seguinte identificação no nosso cartucho de toner. Vamos remover ele por completo. Ó, observe a seguinte questão. Ali onde eu estou mostrando, é onde ele vai fazer a leitura do chip do cartucho. Observe se o chip do cartucho está realmente alinhado com o leitor de chip que fica na impressora. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, a diferença entre dois cartuchos. Ó, os dois cartuchos que eu tenho aqui, eles são da 4510. Observe que um deles ali, o chip, ele fica fixo num local e o outro, ele tem um parafuso onde você pode mover o chip para a direita e para a esquerda. Então, o que eu vou fazer? Eu, com uma chavinha de fenda, eu vou soltar levemente esse parafuso para que esse dispositivo fique solto, para que eu possa interagir ali para correr ele para a lateral. Então, eu vou deixar o chip do cartucho posicionado totalmente para a esquerda e vou travar novamente o parafuso ali e vou colocar novamente toda a unidade na impressora agora para ver se ela vai reconhecer o meu cartucho. Coloquei o cartucho. Observe que ele deu a mensagem de erro primeiro, mas ele já identificou o cartucho. Ah lá, vamos tentar fazer um teste de impressão só para ver se vai funcionar corretamente. Beleza, impressão realizada, problema resolvido. Bom, galera, vocês viram como solucionar esse problema. Pode ser que esse não seja o seu problema, mas muita gente utiliza esse tipo de cartucho que ele tem onde o chip do cartucho pode se movimentar lateralmente para encaixar melhor no leitor do chip da sua impressora. Se você tem um caso desse que não está reconhecendo, pode ser que a posição do chip esteja errada. Então, veja aí. Se você tem um outro problema que não está reconhecendo e o chip está alinhado certinho com o leitor da impressora, coloca aqui nos comentários qual é o modelo da sua impressora, que tônio é que você está utilizando, ou se você preferir e de repente quer mandar uma foto, manda para a gente lá pelas redes sociais, está passando aqui embaixo, roubo o cara da impressora, ou tem o nosso site lá também que você pode mandar mensagem por lá, a gente está com uma comunidade lá no Facebook, que você pode interagir com o pessoal lá, com o pessoal da comunidade também por lá. Bom, e o vídeo de hoje vai ficando por aqui, não esquece de deixar aquele like que ajuda bastante a gente aqui. É isso daí, um abraço para vocês e até o próximo vídeo.